Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vlog? Hoje é domingo, dia 11 de abril. Hoje é o dia que a gente faz algumas entregas, né, quando tem. A gente faz entregas quando tem, porque é o dia que o Isaia está em casa. E eu já comecei, já empacotei várias coisas. Tem que entregar hoje caneca. Eu vou botar uma fotinha aqui, porque eu não gravei na hora que o Luiz estava com o meu celular. Aí tem que entregar um calendário e tô embrulhando aqui um pacote, que é dos bombons, né, que eu já fiz. Esses bombons vão pra bem longe. São os bombons que eu fiz aqui, ó, bastante. Aí a gente foi no centro, né, aqui da minha cidade. Tinha algumas lojas abertas. Fizemos esse negocinho aqui, ó, que é pra embrulhar os bombons, pra embrulhar tudo aqui dentro e vim começar esse vlog aqui. Os bombons... Não, os bombons não. Ah, fiz isso aqui também pra gente hoje. Não gravei, mas eu fiz, ó, pacotinho. Coloco três bombons nas minhas encomendas, né? Espera aí, deixa eu mostrar outra coisa. A gente também embrulhou calendários, ó, ele vai assim, bem embrulhadinho, aí com o nosso emblema aqui, que o Isaías... Ai, meu Deus! Que o Isaías fez, ó, vai assim. E eu fiz pacotinho, aí vai junto num saquinho de madeira que eu já mostrei, papel madeira que eu já mostrei em outro vlog. Tá lá na sala, por isso que eu não vou mostrar aqui. Tudo que eu já fiz eu já coloquei lá pra sala pra gente não esquecer de nada, né? Se bem que são só duas entregas. E agora eu vou embrulhar aqui, vim começar esse vlog, eu acho que eu vou mostrar um pouquinho quando eu for na casa das amigas, né? Eu vou de máscara bem direitinho, entrego e vou filmar um pouquinho elas, se elas deixarem, tá? Aí compartilho aqui nesse vlog. É um dia de entregas. Agora é meio-dia, eu tô com o almoço no fogo, fiz arroz e... fiz arroz e frango, frango assado. O frango, né? Peito de frango. Quando eu for almoçar, eu mostro um pouquinho também. Eu vim só começar o vlog aqui com você, porque às vezes eu esqueço e já começo gravando no meio do caminho, né? Quando a gente for deixar, vai todo mundo junto no carro. É bom que a gente dá um passeio. São dois lugares diferentes, mas são próximos. Então a gente passeia um pouquinho dentro do carro. Vai todo mundo no carro e eu entrego a encomenda e já volto, né? Pra gente vir pra casa. Então acompanha a gente nesse vlog de um passeio. Vou mostrar um pouquinho das ruas, tá um dia meio chuvoso, meio friozinho. Então vai deixando teu joinha, que é muito importante nesse vlog. Deixa o joinha, abençoado. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito pra fazer parte da nossa família. Nós temos uma lojinha. Nós não estamos mais na Shopee. Eu vou explicar pra você em outro vídeo, tá? Sobre a Shopee. A gente tem uma lojinha de personalização. A gente faz canecas personalizadas. Essas canecas aqui que eu já mostrei, né? E fazemos também esses bombons aqui que são mimos, né? Pra você dar na sua loja. Ou lembrancinho de aniversário. O que você quiser você dá, né? Um bombom embrulhadinho. E a gente também faz os calendários, né? Que eu já mostrei. Se você quiser comprar os nossos produtos, é só entrar em contato comigo lá no meu Instagram, que é esse aqui, ou no Instagram da loja, que é esse aqui. Agora bora pro vlog. Cuida! Se inscreve no canal. se inscreve no canal. Estamos fazendo as entregas, ainda falta uma, vamos entregar agora Estamos no caminho das entregas, olha que céu lindo, meu Deus, que coisa linda Glória a Deus, não tem som ainda, Isaías colocou esse negocinho aqui só para disfarçar o lugar, o buraco do som Que o som ainda não chegou, mas vai dar certo, por enquanto está aqui, mas daqui onde a gente está ouvindo música Louvou, né? Aí a gente já fez uma entrega, a gente faz a entrega e ainda ganha presente da amiga Quando chegar em casa eu mostro, falta entregar mais uma A equipe de entrega chegou com rende fome, aí o que é que nós vamos merendar? Pão com ovo Passamos ali na bodega, compramos pão E a mamãe está fazendo aqui ovo para nós merendar A minha entrega, minha equipe de entrega, viu, do domingo Deu tudo certo, graças a Deus Uau, o entregador mais comportado da viagem A gente fica bem sentadinho na cadeira com o cinto Lu? Quem é? Luide mesmo? Luide, é? Tu? Tu fica quietinho? Luide, olha para mim, Luide Tu fica quietinho, Luide? É? Só se for na próxima viagem, porque nessa fez muito foi raiva, viu? É Menino, para com isso! Eu vim abrir os presentes A gente foi fazer a entrega e as amigas deram o presente para a gente Mas o que esse menino faz? Algumas coisas? Luide, espera! Luide! Tem coisa para tu aí no pacote, viu? Tu quer ver? Meu Deus do céu, vou para aí O primeiro pacote foi a Ruth que me deu Meu cabelo está todo arrupiado porque eu estava lá na cozinha Eu acabei de fazer a merenda agora Espera aí A gente foi deixar as coisas, né? Vamos deixar na Mara Ô, Luide! Vamos deixar o trio, né? Que eu mostrei as fotos Foi da Emanuele, da Eloá e da Elo... Eloá, Emanuele... Helena, é a Ruth assim Eloísa, Eloísa Foi das três princesas E fomos na Ruth A Ruth foi a amiga... Fecha a porta, Belinha A Ruth ganhou o sorteio E era aqui, né? Em Fortaleza Então a gente foi deixar na Ruth Quando chegamos na Ruth Ela mandou um pacote... Belinha, vamos juntar lá pra mamãe nós estarmos aqui Ela mandou um pacote de roupa Eu acho que é pra mim Não abri ainda O Luís estava brincando Mas eu não olhei direito o que é Luís, fecha a porta, filho Ele fica pra lá e pra cá de propósito Fecha aqui, Bel Vai de novo Pense no menino Pense no menino Aí a gente foi na Mara E a Mara... Um pacote aqui, ó Cheio de coisa Uma carta que eu já li dentro do carro Muito, muito linda Olha o que a Mara mandou Um creme de cabelo Pra abrir aqui E uma caneta Uma caneta Que é o que eu mais amo, né? Cês sabem Olha só Eu não gostei Peraí Esse creme Muito obrigada, amiga Eu não gostei É a Larissa Eu chamo ela de Mara O nome dela é Larissa Mayara Larissa Mara Olha essa caneta Que linda É rosa Vou botar aqui nas minhas coisas Dá pra ter aqui Dá pra ter aqui Aí um calção Esse calção aqui É pro Luís Dá não, mulher O bag é grandão Calção pro Luís Do Batman Aí aqui tem um pacote Fechado Que eu vou abrir agora Que eu não sei o que é Peraí, tá? Deixa eu pegar aqui A tesoura Luís Tem um calção pra tu, ó Aqui, ó Pra tu Olha aí pra tu, ó Olha aí Tu ganhou Gostou? Desobrigado Aqui, ó Desobrigado Gostou? Quer vestir? É Vai, vete Não Quer vestir? Não Agora não, né? Tá, vamos continuar aqui Já abri aqui o pacote Quer vestir? Pera, vete nele Vete Tem que dobra aqui Assim Aqui tem outro presente Peraí O que é? Ô, Luís Bang 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 Vem cá, Bang Olha aqui o Beraio tá organizando Uma já Olha aqui, Beraio Vem cá Abre aqui Esther vê o que é É Boa Coisa Gostou Diga se você tá precisando Não Diga obrigada Obrigada Vamos parar, Weka Não Não Mas ele já levou, viu, amiga? Dá ali, Belinha, que ele é a cabela ali do pacote. Eu acho muita graça desses meninos, viu? Traz pra cá, Belinha, vai. Ui, tá fazendo uma festa. Vai, graça daqui que nem a festa. Vai, já mostra aquele restante ali. Vamos lá. Aqui tem... Um vestido. Um vestido lindo. Menina, a minha cara esse vestido. Olha só, que coisa linda. Ele tem uma manga, do jeito que eu gosto. Aí aqui tem uma alcinha, né? Que é de sustentação. Amei, 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 amiga. Vamos lá, próximo. Esse aqui, muito lindo também. Eu tenho um blaze que vai dar certinho com ele. Que é preto, né? Não, aquele blaze que é... Que é laranja. Ou então com a blusinha por dentro, né? Ou assim mesmo, pra sair, pra ir à loteria, pra... Essa saída que a gente vai fazer entrega. Amei, achei muito lindo. Próximo, vai. O próximo. Amei esse paninho. Esse aqui também. Ah, esse aqui é longo. Muito lindo também. Olha só. Florido. Vocês vão me ver vestida nos vlogs, tá bom? Amei também. Esse aqui é longo, ó. Os meninos ali brincando e brincando. Ali, ó. Cadê o resto? Aqui. Traz, traz, traz. Traz, traz. Vai. Amiga, é uma festa. Esse aqui... Apareci pra finalizar esse vlog. Já é outro dia. Hoje é segunda-feira. Já é à noite. Hoje eu não gravei vlog. É porque eu passei o dia, né? Tipo, comecei de manhã. É... Tô já no terceiro vlog editando. Pra adiantar a semana e pra conseguir limpar o meu celular pro Berk formatar. Ele já formatou, já limpou a memória. Pra eu conseguir gravar mais, né? E eu vim mesmo porque eu não tinha finalizado. Ontem na correria o meu celular tava muito cheio. E eu não consegui terminar, né? O vlog foi das entregas. A gente tinha... A gente tinha três entregas. Era duas vendas. Que era o calendário. E três copos infantis. E a entrega da caneca da amiga que ganhou o sorteio. Que foi a Ruth. E ela mora em Fortaleza. Então, a gente foi entregar pessoalmente. E eu fui fazer essas entregas. Foi todo mundo junto. Às vezes você olha assim e você diz assim... Nossa, a Karen tá vendendo bastante, né? Graças a Deus a gente teve essas duas vendas, né? Que foram as três canecas. E o calendário. Que foi a Mara. E assim, eu fiquei muito, muito, muito grata ao Senhor. Porque foi esse valor que completou o primeiro pagamento do nosso carro. Eu já tinha um valor guardado do Kawai. Tinha outro valor de outra venda que eu tinha feito. Foi até os bombons e as canecas. E completou esse valor. Pra gente conseguir pagar a primeira parcela do nosso carro. Que se vence agora, próxima semana. O Isaías, ele tá trabalhando, né? Hoje é segunda-feira. Hoje o centro reabriu, graças a Deus. Mas foi assim, um mês de centro fechado. Então, ele recebeu metade daquilo que ele recebe o salário mensal. E o dinheiro que ele recebeu, a gente conseguiu fazer algumas compras. E pagar algumas contas. Mas assim, pra glória de Deus. O dinheiro do carro não foi do salário do Isaías. A gente conseguiu pagar o carro com os trabalhos. E com o Kawai. Então assim, eu fico muito grata ao Senhor pela sua vida. Você amiga que tem comprado os nossos produtos. Você que tem orado por nós. Que é muito importante a oração. Nós estamos muito alegres. Mas a responsabilidade é muito grande, né? O carro é uma responsabilidade muito grande. Mas nós cremos que o Senhor vai continuar nos abençoando. O mês que vem a gente já vai, se Deus quiser, receber o dinheiro do canal, né? Então já tem a próxima parcela. Eu não recebo ainda mensalmente aqui do YouTube. Eu não tenho uma renda fixa aqui no YouTube. Eu recebo de 4 em 4 meses. Mas esse ano eu recebi em janeiro. Aí janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Pronto. 4, 4 meses. Aí eu consigo pagar o mês que vem do carro. Então já é menos uma preocupação, né? É trabalhar pra juntar e pagar aí maio, junho. O mês de junho. Deus tem cuidado de nós. A gente tem feito a nossa parte. E eu sou muito grata ao Senhor pela sua vida. Que assiste os nossos vídeos. Por você que compra os nossos produtos. Eu tinha que estar aqui. O Luiz tá dormindo. E eu precisava mesmo agradecer, né? Como você viu aqui nesse vlog, eu fui fazer a entrega. E voltei com presentes, né? Voltei com lembranças. A Ruth me deu algumas roupas que me fazem lembrar que eu preciso emagrecer. As roupas, nenhuma entrou em mim, mas eu vou emagrecer. E a Mara também me deu algumas roupas que também não couberam. Eu vou emagrecer. Eu preciso emagrecer pra usar aquelas roupas. Ou então vou dar pra alguém, né? Abençoar alguém. Mas eu amei os presentes. Muito obrigada, amigas, por cuidarem de nós. O Berg amou as cuecas. Eu amei a caneta. O Luiz amou a bermuda. E muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Hoje, o dia que esse vídeo está aqui no canal, é o dia 14 de abril. É o dia que o nosso caçula, o nosso filho Luiz, está fazendo três aninhos. Então deixa aqui embaixo o teu parabéns pro Luiz. Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui embaixo. Parabéns, Luiz. Deus te abençoe. Tchau, amiga. Cuida.